O Brasil comemora em 20 de novembro o dia da consciência negra, data da morte de Zumbi dos Palmares. Ele nasceu em 1655 e morreu em 1695, tinha portanto 40 anos. Foi o último líder do maior quilombo do período colonial e símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos. Os quilombos eram formados em lugares de difícil acesso e os habitantes dos quilombos, os escravos fugitivos, eram chamados de quilombolas. O quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro dos quilombos e ele era localizado no estado de Alagoas. A condição de vida dos africanos e dos negros escravizados nascidos no Brasil era muito precária. Os escravos eram submetidos a um tratamento degradante e humilhante, não tendo direito a tratamento médico, a educação e a qualquer tipo de assistência social. No dia 20 de novembro devemos comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra e também discutir o racismo e promover a ideia de integração igual da população negra na sociedade.